Boa tarde, boa tarde, pessoal. Estamos com 20 pessoas ao vivo, é isso, Grace? É isso? Ah, muito obrigada. Muito obrigada, acho que estamos um pouquinho atrasadas, porque tivemos uma falhazinha aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês que já estão aí, que eu casei minha filha, compartilhar o casamento da minha filha com o William, que foi esse último sábado. E estamos muito felizes, né? Então, acabou que eu desapareci um pouquinho aqui das redes sociais. Mas estou voltando com a semana da pintura gratuita, que começará hoje e encerraremos na sexta-feira, dia 27. Não é isso aí, dia 27, né? Dia 27. E, então, vamos fazer uma semana aqui diferente, né? Que vamos pintar aqui no sítio, perto da natureza. Vou ver se eu consigo pegar o pôr do sol aqui pra vocês mais tarde, né? Pra trazer uma energia bem gostosa, pra que a semana seja maravilhosa e abençoada, por Deus. Vamos trabalhar hoje uma pequena tulipa, né? Temos aí uma programação, tivemos que fazer uma mudança, uma pequena mudança na programação. Devido à correria do casamento, da semana da pintura e tivemos uns probleminhas, mas vai dar tudo certo. Então, mudamos a programação e a rosa realista vai ficar pro último dia da semana da pintura, na sexta-feira, ok? E vamos começar, porque nós temos uma hora só e eu quero fazer uma borboleta amarela aqui pra vocês e a tulipa. Eu quero, se Deus ajudar, dar conta de fazer a borboleta, a tulipa em um pedacinho do fundo. Lembrando também que vamos fazer essa tulipa e todo o projeto completo, com risco, guia de cores vai estar no YouTube, né? Lá no YouTube... Não, essa tulipa vai estar no YouTube e o projeto completo vai estar no clube, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vou virar a câmera. Vou virar um pouquinho aqui. Depois, no decorrer da semana, eu quero mostrar pra vocês aqui flores lindas, flores lindas. Hoje, por exemplo, eu andei por aqui e a flor do quiabo é maravilhosa. Aí eu vou fotografar, vou postar aqui nos stories. Acompanhe os stories da semana, tá? Tá um pouquinho corrido, hoje foi um pouco corrido, mas eu quero mostrar pra vocês várias flores aqui lindas, que eu ainda não tinha observado, a flor do quiabo. E olha que sorte a minha, né? Tem a flor amarela do quiabo aqui, que é perfeita, maravilhosa. E eu tô apaixonada, gente, tá? Já vamos pensar logo nos próximos projetos, né? Fazer a flor do quiabo, tá bom? Então, vamos começar, né? O tempo hoje nosso vai ser curto. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Já estamos com 102 pessoas ao vivo. Peço que compartilhe essa live, para que mais pessoas possam entrar, possam conhecer meu trabalho, tá? Nos ajude, por favor. Vamos começar. Quanto lipa, vou virar a câmera aqui. Eu acho que assim vai ser mais fácil pra vocês. Aqui temos a tulipa. Vamos começar por ela, mas vamos fazer ainda hoje uma borboleta. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o amarelo limão na borboleta, eu vou deixar secar um pouquinho. Troca essa água aqui, por favor. Com a aquarela silk, fast colors, eu vou colocar um pouquinho no amarelo pra pigmentar mais o amarelo. A tinta fica mais maleável, mais fácil de trabalhar. Amarelo limão. Eu vou passar uma mãozinha de amarelo limão. Vou deixar secar. Vamos deixar secar aqui, ok? Enquanto seca, vamos trabalhar a tulipa. A tulipa, temos o púrpura, podemos diluir um pouquinho na água, ou a aquarela silk incolor. Hoje eu vou estar usando a água mesmo. Olha aqui a consistência da tinta, né? Mais homogênea. Aqui eu tenho vermelho fogo. Eu já diluí um pouco. Vou diluir um pouco mais. Deixar a tinta mais maleável. E homogênea. Descrimagem está ruim, tia. Tá? Acho que é a internet. A internet não está boa. Não está muito baixo o suporte. A posição está boa. Olha que é a internet que não está boa. Vai um pouco longe para ver. Não sei. Se a gente tentar colocar no seu 3G. Está muito perto. Tem sempre. Sem condições de assistir. Falou? Vou tentar. Você tem 3G, não tem? Tenho. Vou tirar o Wi-Fi e ligar o 3G. Fala, pessoal, que se cair, a gente vai conectar de novo. Pessoal, se cair, vamos conectar de novo, viu? Vou tentar aqui na minha internet, no 3G, para ver se melhora um pouquinho. Ok? Na verdade, nós estamos aqui na zona rural, né? É um sítio. Então, pode ser que eu não consiga mesmo. Mas vamos tentar. Vou desistir fácil assim não, tá? Já vai, acho que agora melhorou. Vamos ver. Na minha? Na minha? Uhum. Você vai longe para você ver, viu? Para você olhar. Uhum. Para você ir de perto aqui, é incapaz que você não vai conseguir. Está no seu vivo? Uhum. Tá, está ao vivo. Pronto? Vamos testar aqui. Então, o que para nós aí? Agora, para nós, para nós, melhorando. Melhorou? Uhum. Melhorou. Pessoal, fala com a gente aí, por favor. Como que está? Se vai dar para eu trabalhar aqui com vocês? Eu vou falar que a gente não vai... A transmissão está péssima. E aí Tá ruim, tia. Vai rolando. Nós vamos dar outro jeito, então, e aí Grace vai informar vocês como nós vamos fazer, tá? Pra trabalhar a semana da pintura. Mas vamos ter sim, né? Né, Grace? É, nem que a gente volta pra cidade, viu? Deixa eu virar aqui. Realmente ruim. Ela não tá aparecendo em sua imagem agora, tá vendo? Uhum. Isso. Vai. Não é o YouTube? Não é o YouTube. Tem uma pessoa aqui perguntando, mas não é o YouTube, é a internet mesmo. Ah, não é o Instagram, né, que tá com problema na internet. Eu estou fazendo essa... Eu tô de recesso no ateliê, né, presencial, de aulas presenciais, e estamos fazendo a semana da pintura num sítio. Dizem que agora sumiu tudo. Não, é que agora tá atualizando, mas tá aparecendo. Pode continuar. Então, gente, eu tô aqui no sítio da minha sogra, minha sogra é tão romântica, cheia de flor aqui, e gostaria tanto de mostrar pra vocês as flores aqui do sítio. Eu, inclusive, descobri, eu tinha falado, não sei se vocês viram o que eu havia dito no início, que eu hoje conheci a flor de quiabo, que eu ainda não conhecia. Tô encantada com a flor, mas parece que voltou. Uma pessoa aqui tá falando, voltou, Fia. Voltou a sua imagem. Ah, tá, voltou a imagem. Mas parece que nós não vamos conseguir fazer por aqui, não. Mas vamos ver o que a gente vai fazer, tá? A Grace vai entrar em contato aí nos grupos, viu? E a gente vai... Não vamos desistir, não. Mas então, vamos dar por encerrado hoje, e a gente vai ver aqui. Voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã, voltamos amanhã. Ou daqui, ou de outro lugar, mas a Semana da Pintura, gratuita, não vai parar, não, tá? Vamos continuar tentando. Nozeli... Ah, Nozeli tá conseguindo me ver. Nozeli já é aluna do clube, tá conseguindo me ver, né? Então, que pena, que pena. Parece que... Tá imagem boa agora. Será? Tenta virar aí pra... Tá boa agora? Vai me falando aí. Tenta virar pro tecido, pra ver se... Vou virar pro tecido aqui, tá? Vamos ver. E como tá agora? Vão me falando aí, tá? A Grace tá acompanhando aqui. Pra quem não conhece, Grace. Grace é a coordenadora do curso Pintando com Roberta Moreira. Agora ficou bom. Ai, olha que bom. Graças a Deus. O que que eu fiz aqui? Eu passei um amarelo limão na borboleta. Vamos esperar secar e vamos começar a tulipa. Na tulipa, nós vamos usar a púrpura, vinho mais púrpura. Quando eu falo vinho mais púrpura, é os dois juntos, tá bom? Siena natural fumê e vermelho fogo. Tão me ouvindo bem? Vai falando aí que Grace vai acompanhando, tá? E ela vai melhorar. Grace só não pode melhorar a internet, mas... Porque aqui nós estamos dependendo da internet boa, né, gente? Mas vai dar tudo certo. Vamos ter fé. Então, aqui é a parte profunda da tulipa. Essa parte aqui. Então, eu vou fazer primeiro ela usando vinho mais púrpura. Aqui, ó. A parte profunda. Me acompanhem nos stories dessa semana, porque eu vou mostrar pra vocês umas flores aqui maravilhosas, que muita gente conhece, mas eu, por exemplo, ainda não tinha observado, não tinha admirado a flor do quiabo. Pode ser que eu já... Acredito que eu já tinha visto, mas eu vi ela com outros olhos agora. Então, bem linda, tá? Eu quero mostrar pra vocês amanhã nos stories. E perguntando qual é esse tecido. Esse tecido é o da Limpe Brilho Premium. Eu já havia falado em outras lives sobre ele. Os tecidos da Limpe Brilho Premium não tem goma. Não tem goma. Então, é um tecido mais seguro pra trabalhar. E já havia falado também aqui em outras lives que vocês não devem pintar em tecido engomado. Esses tecidos com muita goma, né? Eu não vou citar aqui as marcas, porque é chato, é falta de ética, inclusive. Mas, se pintar em cima do tecido engomado, a pintura vai sair ao longo do... Com o tempo. Com o tempo, pode não sair na primeira lavada. Mas, com o tempo, a pintura vai clareando, vai perdendo o brilho, tá bom? E esse tecido aqui da Limpe... Não tô ganhando nada também pra fazer propaganda pra Limpe Brilho Premium não, viu, gente? É porque é bom mesmo. Tô indicando porque é bom. Esse aqui é o púrpura. Tenho aqui o púrpura. A parte profunda da tulipa. Que tá por debaixo. Essa pétala... Isso aqui tá por debaixo dessa pétala. Então, vamos fazer essa parte profunda primeiro. Aqui eu tenho vermelho fogo. Vermelho fogo. E siena natural fumê. Siena natural fumê. Com o pincel da série 421, número 6, eu vou trabalhar o corte. Então, eu vou colocar um outro branco aqui, porque o branco já secou. Vou diluir um pouquinho o branco. Eu vou trabalhar o corte. Deixando realçar a parte profunda. Minha mão tá na frente, não? Tá não, Grace? Não, tá não. Não, tá não. Um pouquinho. Não, tá não. Não, tá não. Não, tá não. Não, tá não. Vermelho fogo. Continuo com os cortes. Aqui eu tenho a parte profunda, ó. Aqui eu tô cortando essa parte aqui mais escura com o vermelho fogo. Ó, pequenos cortes pra dar uma iluminada. A gente ainda volta aqui, tá? Vamos dando uma mãozinha aqui. Ó, púrpura. Púrpura. Siena natural fumê. Vermelho fogo. Então, degradê com o vermelho. Deixei um espaço, um pequeno espaço pra mim trabalhar o corte. Antes de entrar com o corte, eu posso fazer um esfumo aqui, ó. Com o branco. Ainda não é o corte. E siena. Púrpura mais vinho. Púrpura mais vinho. Púrpura. Vermelho fogo. Púrpura. 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 aqui do fogo aqui no meio onde eu vou deixar uma e quando eu vou marcar esse meio aqui da pétala e agora eu vou lapidar o corte da pétala com o branco lembrando que o fundo estão ouvindo os cocó lembrando que o fundo tem que tá bem bem molhado para eu conseguir um corte perfeito bonito o pincel em pé e com o pincel em pé quando eu deixo o pincel em pé assim ó eu consigo um efeito riscadinho e esse efeito riscadinho dá volume no trabalho e o pincel em pé e agora eu vou falar o que os funcionários da pincelgrave não eu posso falar uma história é isso que eu vou precisar não eu consigo ei Branco. Estão ouvindo isso, gente? Coisa mais linda. Tem alguém cantando para a nossa live. Aqui eu vou trabalhar um corte, para dar um efeito de uma pétala por debaixo. Viu aí o efeito que deu aqui, ó? Outra coisa que eu já falei em live, mas às vezes alguém... Aqui eu vou dividir com um pouquinho de branco o meio da pétala, ó. Isso aqui todinha é uma pétala. Então, eu dividi aqui com um pouquinho de branco e um pouquinho de siena natural fumê. Para dar esse efeito de pétala dividida. Um pouquinho de púrpura aqui. E eu vou trabalhando, trabalhando. Quantas vezes for necessário, eu volto na pétala. Branco. Vermelho fogo. Olha o pincel em pé. Outra coisa que eu já falei, volto a falar. O pincel tem que estar assim, ó. Com a ponta afiada, né? Para obter um trabalho bonito, um trabalho bem feito. Cuida dos pincéis. Eu lavo meus pincéis, escovo eles com escovinha, tá? Escovinha daquelas escovinhas de lavar a roupa, lavar a pé mesmo, né? Para eles ficarem assim, ó, afiadinho. Viu? Esse pincel aqui é o número 6 da série 421. O pêlo é de boi, viu? De certas, é mais delicada, mas dura muito. É um pincel que dura demais. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho com o Siena Natural Fumé. Vermelho fogo e Siena Natural Fumé. Volto. Volto na pétala. Volto na pétala. Volto na pétala. Outra mãozinha do vermelho fogo. Aqui, quando secar, eu posso voltar retocando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a borboleta e eu vou voltar dando um retoque quando tiver um pouquinho seco, que é o tempo de secar. Antes de ir para a borboleta, eu vou fazer essa folhinha que está aqui por debaixo, que eu poderia ter feito antes, né? Porque o certo é fazer tudo que está por debaixo primeiro, né? Então, eu vou usar essa folhinha, uma folha super simples. Verde pântano, mais verde bandeira. Misturei um no outro. Parece que a imagem sai, filho. Não. Não? Aqui para mim, saiu. Tá? Olha aqui. Tá ok. Aqui eu tenho. Ah, tá. Outra. Outra. Aqui eu tenho o branco. Uma folhinha super simples. A misturinha de verde bandeira. Verde bandeira mais verde pântano. E aqui eu tenho. E aí E aí verde bandeira, não bandeira não, desculpa, é o verde abacate, mais verde pântano. Aqui é fundo, ó, não, desculpa, gente, aqui é o talinho, vamos clarear ele um pouquinho, acho que eu passei no lugar errado, muito escuro, aí eu vou dar um corte aqui, ó, de branco no palo, pra ele ficar mais clarinho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Vinho mais púrpuro. Vou reforçar o corte aqui, vamos passar aqui para a borboleta e a gente volta na borboleta dando retoque. A borboleta, eu tenho aqui, eu gosto de trabalhar ela com a série 415, número 2. 415, número 2. Eu tenho aqui o rústico, você pode usar o rústico, jacarandá, sépia. Qualquer um vai fazer o mesmo efeito. Vou usar amarelo de cádmio, amarelo de cádmio, rústico. Já havia usado o amarelo-limão e vou continuar usando mais um pouquinho do amarelo-limão. Vou jogar aqui mais uma mãozinha do amarelo-limão, só nessa parte aqui de baixo, ó. E vou deixar a parte de cima sem tinta, sequinho. Venho com o rústico e vou fazendo os detalhes. Amarelo. Puxo ao encontro do amarelo, ó. Com a pontinha do pincel, eu venho fazendo aqueles detalhes, ó. Que enfeita e enriquece a asinha. Uns menorzinhos, outros detalhes maiorzinhos. Posso puxar com o amarelinho também. Volto aqui na outra asinha, vou separar a outra asinha com o amarelo de cádmio. Puxo e amarelo-limão. Já havia dado uma pequena mãozinha. Olha o insetinho aqui, ó. É um buruinhozinho. E voltei com outra camadinha. Pra isso, a tinta deve estar mais diluída. Não em ponto de aquarela, mas homogênea, mas diluída. Dilui com o aquarela silp. Ó. Rústico, eu vou trabalhando, ó. Aqui eu vou dar um cortezinho na asa, ó. Faz de conta que ela perdeu um pedacinho da asa por aí. E aí, aqui eu trabalhei uma falha. E vem puxando, ó. E vem. É bom, né? É bom, né? Amarelo de cádmio, amarelo de limão, aqui a outra asinha e o rústico. Amarelo de cádmio. 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 pra eu estar apresentando pra vocês algumas flores que de repente vocês não conhecem. Vão andar por aqui, tá? E conhecer. Quero mostrar pra vocês também o umbigo da bananeira, né? Porque é um projeto que eu quero estar trabalhando. Inclusive, eu já até fiz a foto linda do umbigo da bananeira em uma outra ocasião que eu estive aqui e eu quero estar trabalhando ele. E foi... Não, não moro na fazenda. Esse sítio aqui é a Beatriz. Beatriz é minha aluna do clube. Esse sítio é da minha sogra, da minha sogra maravilhosa que abriu as portas pra mim. Aí eu tô aqui, né? E como eu adoro a natureza, adoro contemplar a natureza, falei, ah, vou fazer uma... E tô de férias também do ateliê, né? Das aulas presenciais. Tô aproveitando pra descansar um pouquinho e vim aqui interagir também com vocês esses quatro dias. Então, vamos encerrar na sexta-feira, viu? Vai me acompanhando aí. Hoje nós vamos encerrar, né? E eu aguardo vocês amanhã novamente. Então, muito boa noite. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pela presença, tá? E espero que tenham gostado. Essa aula vai estar no YouTube, né, gente? Eu trabalhei a tulip assim rapidinha, mas é claro que com tempo, dedicação, com mais tempo e dedicação, a gente trabalha ela até melhor do que o que eu fiz aqui pra vocês, viu? Então, fiquem com Deus, gente. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.